Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia, assunto que vem sendo bastante debatido durante a semana e eu nem havia colocado nada porque eu estava tentando apurar se de fato há um movimento dentro do São Paulo para queimar o filme do Zubeldia. Alguns jornalistas que cobrem o São Paulo, como o Arnaldo e o Tironi, têm afirmado que há um movimento interno para que o Zubeldia perca força e seja demitido e que boa parte desse barulho que surgiu nos últimos dias viria de dentro do próprio São Paulo. Confesso que eu não consegui avançar em nenhuma apuração nesse sentido e conversei com muitas pessoas do São Paulo, pessoas que estão próximas ao São Paulo, todas assegurando que o Zubeldia não corre nenhum risco de demissão. Até a principal torcida uniformizada do São Paulo, a Independente, chegou a se pronunciar afirmando que não houve nenhum movimento por parte dos organizados ou de dirigentes do São Paulo informados pelo clube, informados pela organizada a respeito de demissão do Zubeldia. Esse assunto está completamente descartado. As suspeitas nasceram quando dá notícia de que o Zubeldia interessaria ao Boca Júnior e o São Paulo não faria muita força para que ele deixasse o clube. Vale a lembrança de que o contrato só se encerra em dezembro de 2025 e a multa recisória é de três salários ou mais ou menos três milhões de reais. O que eu tenho escutado de todas as fontes do São Paulo é que ele fica até o fim da temporada quando vai haver uma avaliação do trabalho. E há muito mais possibilidade dele permanecer para 2025 do que o contrário, a menos que o fim dessa temporada seja trágico em termos de resultado. A avaliação do trabalho do argentino até aqui é considerada bastante positiva. A avaliação do trabalho do argentino até aqui é considerada bastante positiva. A avaliação do trabalho do argentino até aqui é considerada bastante positiva. O que eu tenho que fazer painting de